Música Eu acho que agora não é mais uma boa ideia Solta Solta A porta da rua, essa é a menina da casa Uma solta para ti O meu olho pode tomar já o gel que vem Vais tomando vai pelo caminho que vai ser na casa É só secar Não precisas gastar água Música Hoje é domingo, perto de cachembo Cachembo é de barco, que bate no chaco Já foi aqui no quarto de centena de ouro, que bate no toro A gente é pra ver o buraco, o buraco é fundo Agora acabou-se o mundo Pronto Está chovendo hoje Ótimo, maravilha Está chovendo hoje Só voltar da casa de uma amiga Fui tomar café da manhã É um ritual Todo final de semana praticamente tomamos café da manhã juntos E agora já são duas horas Almoçar? Bem Fica pra outro dia talvez Quando eu faço isso Geralmente não almoço E agora estou indo pra casa na chuva Todas as árvores são mortas Ou semi mortas Já estamos no inverno Vai durar até 21 de março 21 de março será quando vai começar a primavera E as temperaturas já serão mais ou menos Lado bom do inverno Nos vestirmos De forma mais elegante Isso é bom? Não Eu fico muito Desengonçado Quando eu visto muitas roupas Nem estou vestindo roupas de inverno Apropriadamente Estou com duas camisas E este moletom Não sei o que vou fazer hoje Chegar em casa Tenho que arrumar meu quarto Tenho que também Estudar algumas coisas Minhas línguas Talvez voltar a estudar programação Não sei Porque Já Tenho metade do dia O que eu fiz? Não fiz muita coisa O que a van deu pra descansar E dias de chuva Não gosto muito de sair pra passear Porque Está chovendo Já estamos em 2023 O que eu fiz na passagem de ano Foi ver a queima de fogos No terreiro do passo Fica em frente ao rio Tejo em Lisboa E foi Foi muito bom Mas eu vivi Isso não foi bom É uma história engraçada Que eu não vou contar E Cheguei em casa Sobrevivi Como no filme Se beber não case Mas Eu sobrevivi E Bem Eu acho que Vocês podem ver aqui no vídeo Da queima de fogos Aqui foi melhor do que lá Foi mesmo No dia seguinte eu tive que ir trabalhar durante a tarde Consegui Mas Praticamente Não descansei nada E Não foi Um Um Bom Primeiro dia de janeiro Também O segundo dia não foi nada Nada legal E Deu pra passar os dias Isso é o que importa Ontem Ontem eu vi uma frase no facebook que dizia Coisas não saíram como planejado Mas eu sobrevivi E no final das contas Sobrevivi é o que importa E Eu sobrevivi Estou sobrevivendo a muita coisa E Enquanto estiver sobrevivendo É sempre uma chance de poder fazer melhor Estou indo para casa Como eu não fiz nenhum vídeo Para o canal Nas últimas semanas Hoje Eu vou Resolver fazer este vídeo Só para Ter alguma coisa para postar Só para mostrar um pouquinho mais das ruas portuguesas E Contar um Um pouco de história A Europa é segura Mas é melhor Ter a sua bicicleta amarrada num cadeado Eu moro ali perto daquela casa amarela Ali Moro naquela casa verde A minha janela é essa do lado esquerdo Pronto, cheguei em casa Agora é Vem para o quarto Porque está uma bagunça Este foi o vídeo de hoje E Bem Obrigado por terem assistido Não é muita coisa Só não queria deixar o canal sem conteúdo Queria fazer um vídeo qualquer E Bem Se tiverem gostado Compartilhem Se não tiverem gostado Também compartilhem Inscrevam-se no canal Deem um gostei E obrigado E até mais